No nosso meio, é difícil a gente deixar passar, só escrever sem fazer restrição. Eu acho que as outras situações são mais ou menos claras. Do ponto de vista patológico, acho que não tem muita dúvida quando você vê esse tipo de pólipo. Fala um pouquinho da realidade de vocês em relação a isso. É uma situação em que a gente vai avaliar desplasia em pólipo de melofúndica. Mas normalmente é um diagnóstico direto e reto, não tem dúvida nem nada muito específico. Tem algumas características que separam o pólipo de uma mucosa fúndica normal, dilatação cística da glândula, a presença de glândula até praticamente a superfície epitelial, a superfície luminal da mucosa. Mas a gente não encontra outros diferenciais nesses pólipos. Quando tira um pólipo que não tem essa hipótese, e frequentemente tem uma superposição de um pólipo reparativo, um carcenoide, hiperplásico, um adenomatoso, esse sim. Mas o pólipo de melofúndica, não lembro de algum caso que veio com hipótese de melofúndica e era outra coisa. Então, fica essa coisa de documentação, como o Felipe falou. Dificilmente você não vai documentar que tem um pólipo de melofúndica, mas do ponto de vista diagnóstico, não acho que tem nada para a gente contribuir, fora uma situação específica de estar investigando displasia numa paliposa do normal.